Ah, meus amigos, pensem se a camisa da seleção francesa de futebol fosse essa maravilha, se ela fosse feita ainda pela Adidas e não pela Nike, como ela hoje. Não que ela seja feia, a Nike tem até feito um trabalho interessante na França, mas não se compara a essa camisa que não é de futebol, ela é de rugby. É o segundo uniforme de rugby da França. E essa camisa tem várias vantagens sobre as de futebol. Para começar, o tecido é um tecido mais grosso, é um tecido mais resistente, mesmo porque o rugby é um esporte mais viril do que o futebol. Então ele tem essas camisas mais gladiadoras, são camisas mais coladas, tudo. Veja, uma camisa sem invenção. É um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, um vermelho bem fechado. As três listras da Adidas colocadas em uma posição bastante inusual, nós estamos acostumados com as três listras aqui na horizontal. Essas listras aqui, elas são quase aqui, se a gente fizer assim, elas são na vertical. Do lado, um grafismo, que é um grafismo comum em camisas de futebol. E acho que no rugby também tem isso, mas elas vão até atrás. Vejam, tudo nessa camisa, essa camisa, ela emana força, ela emana poder. Que é uma característica dos uniformes do rugby. Logicamente, não tem número, é uma camisa de loja. Esse aqui eu não comprei em lugar nenhum suspeito na Europa. Foi realmente em loja. E o galinho francês, bem estilizado, sem frescura. Porque o da federação de futebol, ele tem um pouco de azul. Esse não, esse é amarelo, né? Amarelo ouro, com aqui a crista do galo de vermelho. Pronto, simples e uma camisa óbvia e muito bem executada. Tudo que o futebol também, às vezes, tem. E que o rugby tem muito mais do que o futebol. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.